Olá, meus amigos, meu nome é Fabrício Medeiros e vamos continuar aí essa série com esses dois vídeos que falam sobre a cena eletrônica catarinense. Então, com o sucesso do programa de rádio DJ Mix, que ia no ar todo sábado das 6, das 18h às 20h, eram 2h na Rádio Musical FM, a extinta Rádio Musical FM, o sucesso do programa e o sucesso das festas do Point e da Musical foi enorme. Então, além de eu tocar em várias danceterias, vários clubes pelo estado de Santa Catarina inteiro, começou a surgir a necessidade de passar esse conhecimento que eu já estava adquirindo aí desde 1985, profissionalmente, para outras pessoas que estavam seguindo, outros DJs que estavam começando a querer fazer as misturas corretamente, alguns DJs que queriam adquirir um material um pouco mais exclusivo, não aquele material que era vendido nas lojas convencionais. Então, a partir dali de 1990, 1991, eu comecei, juntamente com a minha namorada, a arquitetar a possibilidade, que até então era uma possibilidade, de abrir uma loja. Uma loja que tinha como objetivo de atender todo o mercado do sul do Brasil, pelo menos. Ou, com certeza, principalmente o mercado que eu conhecia muito bem, que era o mercado catarinense. Então, surgiu a ideia de a gente montar uma loja que, com certeza, não podia ter outro nome e ia se chamar DJ Mix Discos. Com parceria desta minha namorada, com a gente se associou, e juntamos as nossas forças financeiras. E, em 1991, final de 91, início de 92, demos ali o início e uma realização de um sonho, que foi a inauguração da primeira loja especializada de música eletrônica do estado de Santa Catarina. e de Florianópolis, né? Havia outras lojas que vendiam material para DJs, alguns discos piratas, algumas coisas assim, que era assim que chegava o material para o pessoal aqui. Porém, também vendia samba, vendia rock, vendia um monte de outras coisas. E nós abrimos, então, a primeira loja especializada de música eletrônica para atender DJs e casas noturnas. Então, a gente vendia ali, além dos discos, todos os acessórios para os discos jovens, desde feltros para o toca-disco, agulha, CDs, enfim, todo o aparato que o DJ precisava para poder exercer tranquilamente ali a sua profissão. Na verdade, pensando em tudo isso, não teve como não criar o primeiro curso profissionalizante para DJs aqui do estado de Santa Catarina. E acredito até que foi o primeiro do sul do Brasil, um dos primeiros do sul do Brasil. Já havia um dos pioneiros com esse tipo de iniciativa lá em São Paulo e também com várias franchises pelo Brasil todo depois, que era o Iraí Campos, não podemos deixar de mencionar esse nome, com a sua loja, que foi a loja mais famosa do Brasil, a DJ Shopping, que com certeza iniciou e teve toda a mídia ao seu favor e realmente era uma grande iniciativa, uma escola de DJs, que foi idealizada e realizada pelo Iraí Campos no início da década de 90. E no início de 1992, a gente conseguiu, aqui no centro de Florianópolis, na Tenente Silveira, num shopping que tinha sido recém-inaugurado, nós fomos à primeira loja do shopping, só para você ter ideia, no shopping Via 2000, a DJ Mix disso abria suas portas e também logo após alguns meses de idade, iniciou ali o que desencadeou com muito orgulho a família de DJs profissionais que foram aprendendo e depois ensinando também muitas pessoas que até hoje estão de alguma forma interligada com essa origem, com essa iniciativa que a gente teve ali ministrando o curso para DJs. Eram um mixer e dois toca-discos, né? A gente dava aula nesse equipamento, não tinha ainda CDJs e coisa e tal, naquela época a gente tocava mesmo com os toca-discos e também o curso apresentava dois módulos, que era interessante, que era um módulo, quer dizer, alguns módulos, um módulo iniciante, né? Que foi um boom, a gente formou ali mais de 150 alunos e esses 150 alunos espalharam a palavra, vamos dizer assim, até hoje espalham essa palavra, esse conhecimento. E tinha o curso para as pessoas que já tinham noção, que era a grande maioria dos DJs que já tocavam em casa noturna, foram fazer cursos com a gente para poder realmente aprender, ter a técnica para poder desenvolver melhor o seu trabalho, apresentar melhor o seu trabalho na DJ Mix Discos e esse curso foi muito bacana. E também porque eu tinha particularmente um grande interesse, apesar de ser um DJ de música eletrônica, e eu gostava muito da performance dos toca-discos, né? Fazer a performance, fazer os scratchs, fazer os back-to-backs, enfim, aquela performance que geralmente o pessoal era quase que exclusivo do pessoal do hip-hop e do rap. Mas eu adorava fazer aquilo, gostava muito também, conseguir ali ministrar um curso básico para performance, que foi evoluindo gradativamente, claro, com o passar do tempo. E em parceria com a DMC, que é a Associação Mundial dos Disque Jocks, e naquela época tinha muita força no mundo todo, hoje em dia já praticamente nem se fala, é quase que uma associação que tem os direitos autorais dos campeonatos mundiais e campeonatos nacionais também. E por um acaso, naquela época, como eu me interessei muito pela performance, eu, em parceria com o DMC, que tinha sua sede brasileira em São Paulo, fiz uma visita e perguntei quando seria a próxima edição do Campeonato Brasileiro de DJs. Em 1993 foi quando isso aconteceu. E eles falaram que estavam elaborando esse campeonato, iam elaborar, e também, para que pudesse participar, deveria haver um representante do estado de Santa Catarina. Então eu, como eu tinha a DJ Mix Discos, e também era um representante da revista, que naquela época fazia a divulgação dos playlists, dos equipamentos, do meu amigo até hoje, Ricardo Sarmento, a DJ Sound. Então, em parceria com o DMC, a DJ Sound e a DJ Mix, conseguimos organizar o primeiro campeonato catarinense de performance aqui, que foi sediado aqui no Shopping Itaguaçu, em Florianópolis, em 1993. Foi bem bacana. Reunimos ali dezenas de DJs, porém, os DJs no dia do campeonato, na hora ali as inscrições iam até o último minuto, poucos que tiveram coragem de poder participar do campeonato. Eu gostava muito daquilo, me dediquei bastante, treinei bastante, e claro que no meio desses vídeos eu vou contar algumas aventuras que me aconteceram. a aventura de poder trazer os MK2, os Tocadiços, os Técniques, que os meus primeiros pares, o meu primeiro par, veio do Paraguai numa viagem que a gente fez aqui em conjunto com o pessoal de Blumenau também, de um grande amigo meu também, proprietário de uma das melhores casas do Estado até hoje, que é o seu Raulino, um grande abraço para ele, e que era proprietário, e acho que ainda é o proprietário da Rivage da Anceteria, onde eu me apresentei inúmeras vezes. Organizamos ali uma excursão, fomos de ônibus para o Paraguai, no início, no meio de 92, mais ou menos, acredito. Sim, foi com certeza, porque a loja inaugurou no início de 92, e no meio do ano a gente já tinha os Tocadiços lá. Então a gente foi para o Paraguai, e na volta, ok, eu peguei um ônibus que vinha para Florianópolis, e eles pegaram um ônibus que ia para Blumenau, e eu estava ali com meus Tocadiços, feliz e contente, era uma realização, para você ter ideia, como eu falei, nada era fácil naquele início de época, de ter as coisas, um Tocadiço daquele ali era um preço, meu, você não tem noção, era muito caro, entendeu? Um par de Tocadiços é o preço de, meu, é de um carro quase, um carro usado assim, mas era, era caríssimo. Então, era com certeza um grande contrabando que eu estava trazendo ali na mala daquele ônibus, e eu estava voltando para cá, e infelizmente a Polícia Federal parou o nosso ônibus, e mandou todo mundo descer, os agentes da Polícia Federal entraram no ônibus, armados com metralhadora, e 45, e canos cromados, foi um negócio impressionante, a maioria das pessoas estavam dormindo no ônibus, e, ok, entraram, fizeram todo mundo descer, e disseram, cada um pega a sua bolsa aqui no ônibus, e se for o seguinte, se vocês estiverem com contrabando, nem encosta na muamba, porque é cadeia, vai preso, é flagrante, vai todo mundo preso. Eu não pensei duas vezes, eu peguei o meu Tocadiço, botei na minha frente, era uma sacola gigante, com aquelas duas caixas que estavam dentro, foi a única coisa que eu trouxe, não trouxe nada a mais, nenhum brinquedinho eu trouxe a mais, só os dois Tocadiço mesmo, e o agente chegou na minha frente, e disse, você, o que você tem aí nessa sacola? E eu falei exatamente assim, eu tenho dois Tocadistosinhos, e ele olhou para mim, Tocadisco o quê? Toca CD? Porque naquela época, um CD que estava começando a aparecer no mercado, era uma coisa extremamente cobiçada, Tocadisco, isso já existe há muito tempo, mas é claro que eles não sabiam que ali tinham dois Tocadiscos profissionais da Tecnics, e aí eu falei, não, é Tocadisco de vinil mesmo, é uma coisa simples, ele, não interessa, um já fica aqui, e foi para a pessoa do lado, olha, eu acho que eu não me lembro da minha vida, eu ter sentido um tanto nervosismo, como naquele dia, e eu não sabia o que fazer, mas uma coisa eu botei na cabeça, bom, eu estou realizando aqui um som, então eu vou preso junto com meus Tocadiscos, foi o que eu pensei, e dali eu não saí, fiquei ali paralisado na frente daquela sacola, com aqueles dois Tocadiscos, e o cara ia fazendo a entrevista em cada um, quando ele chegou ali pelo décimo coitado, vamos assim, batizar as pessoas que estavam ali, outros agentes começaram a chamar a atenção de um ônibus que estava parado lá atrás, venham, venham, e eles tinham encontrado alguma muamba muito mais interessante, e o agente chegou para nós e olhando e de dedo falou, olha, sumam daqui, não quero ver vocês nunca mais, e etc, e tal, entram nesse ônibus e se arrancam, bom, todo mundo jogou ali as suas coisas naqueles bagageiros, e a gente veio, e veio para cá, graças a Deus, o que seria o segundo par de Tocadiscos de Florianópolis, porque quem tinha um par de Tocadiscos daquele naquela época, era a Rádio Musical que comprou para fazer o meu programa, o DJ Mix, e depois, graças a Deus, a DJ Mix Disco conseguiu ter o seu primeiro par de Tocadiscos, o segundo aqui de Florianópolis, então era impressionantinho, a gente fazia fila para ir lá ver os Tocadiscos, o campeonato catarinense de DJs foi realizado em 93, e teve divulgação no Brasil inteiro, através da revista DJ Sound, convidando todos os DJs, para que pudesse sair dali então, o campeão catarinense de DJs, esse que teria direito, a participar do campeonato brasileiro de DJs, de performance, campeonato oficial pelo DMC, então conseguimos fazer ali, o Ricardo Sarmiento, proprietário e editor geral da revista, DJ Sound naquela época, veio para Florianópolis, para ajudar a organizar, organizar os jurados, preparar os jurados que iam julgar o campeonato, e como eu falei para vocês, eu treinei bastante, naquela época o DMC enviou para nós o regulamento, que foi distribuído para os DJs interessados, e inscritos no campeonato, e ele permitiu a partir daquele ano, de 93, a inserção de algum equipamento eletrônico até, e naquela época tinham lançado um sampler, e eu usei um sampler, dois toca-discos, um mixer, e mais um microfone, junto com um grande amigo meu até hoje, o Léo Cunha, que naquela época, além de dançarino, como ele é até hoje, ele também gostava muito de fazer, ali a sua, cantar, ele era um grande MC, e provavelmente até hoje deve ser, e melhor ainda, então nós nos juntamos, criamos ali uma letra, criamos ali uma performance, bem bacana para apresentar, nesse campeonato catarinense, e, aqui do meu lado, este aqui, é o primeiro, e pelo que eu sei o único, troféu de campeão catarinense de DJs, está aqui, nós ganhamos o campeonato, em 1993, lá no shopping Itaguaçu, e ganhei o direito, de poder participar, do campeonato brasileiro de DJs, que por uma infelicidade, não aconteceu, nos anos de, nos anos 93, 94, 94, 95, não tenho certeza absoluta, para afirmar isso, mas sei que quando retomou, o campeonato brasileiro, em 1996, eu pude participar, e tínhamos ali, 170 inscritos, do Brasil inteiro, onde, foram pré-selecionados, a gente mandava o material gravado, esses 170 inscritos, foram pré-selecionados, eram muito mais candidatos, depois, participaram, de uma, de uma eliminatória, e ficaram 32 DJs, depois, esses 32 DJs, ficaram 16, depois, esses 16, ficaram os 8 finalistas, do campeonato brasileiro, e com grande orgulho, apesar de eu ser um DJ, da música eletrônica, misturava a música eletrônica, e estava ali, competindo com feras, do hip hop, feras do rap, aqui do Brasil, consegui chegar, entre os finalistas, e foi muito bacana, poder participar, da volta do campeonato brasileiro, que aconteceu em 1996, em São Paulo, lá no Tom Brasil, só para você ter ideia, o que era isso na época, na mesma festa, tocou, o Tony Ruffins, que já infelizmente, já não está mais com a gente, foi o DJ da festa, e, ganhava ali também, o prêmio de DJ revelação, grande amigo meu, e grande merecedor hoje, da carreira maravilhosa que tem, só para você ter ideia, eu era finalista, do campeonato brasileiro, e ganhava ali, em 1996, como DJ revelação, o Mark Mark, prêmio de DJ revelação, pela DJ Sal, então são coisas, que aconteceram aí, nesse início, de cena eletrônica catarinense, cena eletrônica brasileira, se misturando aí, com diversos estados também, cada um com certeza, tem a sua particularidade, de repente, a gente desconhece, que até hoje, com a facilidade, que nós temos a internet, acessar coisas, que a gente, jamais pensou um dia, poder acessar, até os índios, hoje em dia, fazem festa de música eletrônica, e tem ali, seus smartphones, para poder, fazer uma filmagem, e postar na rede, mundial, na rede social, e isso é muito bacana, resumindo agora, aqui para finalizar, porque claro, eu estou tentando, falar sobre o início, da cena eletrônica, como as coisas aconteceram, a importância, do início, da DJ Mix Discos, de todos os desenvolvimentos, do campeonato catarinense, de DJs, dos programas de rádio, eu depois também fiz, um programa, detalhe importante, que em 93, quando tinha a rádio, a rádio cidade, aqui, ela tinha um programa, chamado Sócio Fordense, que é ao ar, todos os dias, de segunda a segunda, e eu trabalhei ali, durante um bom tempo, na rádio cidade, fazendo esse programa, e depois, eu novamente, voltei a fazer rádio, em 1994, e 1995, na nossa rádio, até hoje, a RBS, a RBS, que é afiliada, da Rede Globo, tem a sua rádio Atlântida, aqui, no sul do Brasil, é muito conhecida, claro, e eu fazia, um programa backstage, que ia ao ar, todos os finais de semana, no sábado, e eram apresentados, ao vivo, diretamente, do Shopping Beira Mar, então tinha ali, um aquário, a gente chamava de um aquário, porque era uma vitrine, bacana, e eu tocava ali, ao vivo, todo final de semana, apresentava o programa, ali ao vivo, em Rede Brasil Sul, era para, todas as, emissoras, repetidoras, da Atlântida, era muito bacana, foi uma, uma coisa, bem interessante também, só que eu já acredito, aí, que 94, 95, então, foge um pouco, do que, a gente pretende, com esse vídeo, que é falar sobre, o início, da cena eletrônica, brasileira, da cena eletrônica, catarinense, principalmente, claro, então é isso, meus amigos, obrigado, por estar assistindo, esse vídeo, espero ter contribuído, aí, de alguma forma, com alguma informação, interessante, até com boas risadas, dessas poucas histórias, que eu pude contar para vocês, que fizeram parte, da minha vida profissional, e, hoje, atualmente, eu ainda trabalho, com certeza, com tudo isso, não faço outra coisa diferente, vão fazer 30, vão fazer 29 anos, agora, 30 anos, que eu trabalho, exclusivamente, na área, é uma paixão, realmente, é a minha vida, atualmente, eu dou aula para DJs, dou aula para produtores, tem uma label, aqui, o DJ Mix Studio, não podia ter outro nome, é claro, o DJ Mix Studio, é a minha atividade, principal hoje, dando aulas para DJs, produtores, a minha label, que é a Plugin Records, essa não se chama DJ Mix, é a Plugin Records, e, a gente consegue atender, mais ou menos, por volta de 200 produtores, do mundo todo, fazendo os lançamentos, nos principais, shoppings de música eletrônica, da internet, e, também, preparando sempre, as minhas turnês, onde eu, atualmente, eu fico aqui no Brasil, tomando conta mais da label, tomando conta da minha família, que eu tenho a minha família agora, das minhas filhas, né, e organizando sempre, essa minha turnê, que acontece já há 10 anos, consecutivos, que eu faço na Europa, então, eu me preparo sempre, para ir para a Europa, e tenho aqui no Brasil, uma atividade um pouco, mais concentrada, a gravadora, e, principalmente, aqui no meu estúdio, e, é isso, meus amigos, obrigado por ter assistido o vídeo, e, valeu, até a próxima.